Olá pessoal, estamos aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul e especialmente nesse vídeo nós vamos ter um bate-papo com o produtor André que é responsável pelo canal Pensando Ovelhas lá no Facebook Muito obrigado André pela disponibilidade em participar dessa conversa conosco estamos aqui também com o Felipe da Cordeiro Bis nós estamos num evento sobre ovinos aqui no Rio Grande do Sul e a princípio nós gostaríamos de conhecer um pouco do trabalho do produtor André não só na fazenda, mas também a participação dele dentro da cadeia da alvinocultura como um fomentador de ideias e de conceitos para poder estimular a produção Perfeito, para mim é uma satisfação estar com vocês aqui Obrigado participando desse evento que é sobre eficiência produtiva também que é um dos problemas da nossa alvinocultura de ter baixa eficiência e a gente tem feito um trabalho com uma repercussão para mim até surpreendente no Pensando Ovelhas e Pensando Cordeiros no Facebook é Pensando Cordeiros em função de passar informação para todas as pessoas dessa cadeia e formação das nossas atividades e também focando no aspecto de escala que para mim é um dos problemas maiores da cadeia não só a escala de oferta de produtos a nível de mercado para conseguir manter mercados mas como uma escala de módulo mínimo para o produtor ter atividade que seja sustentável no aspecto financeiro é uma atividade rentável Sim, se a questão do módulo mínimo para o pessoal que está assistindo entender seria então um volume mínimo de produção para tornar viável a atividade para o produtor Para ter uma ideia muitas vezes o produtor ou o proprietário não exerce a atividade da alvinocultura na propriedade não é ele que toca o negócio no dia a dia então ele precisa de um funcionário e o funcionário o custo do funcionário falando num cordeiro em torno de 38 quilos seriam de 80 a 100 cordeiros ano para conseguir pagar só o funcionário fora os custos de produção e os custos de investimento em nutrição que é um dos aspectos mais importantes desse nosso setor Bom André, a gente estava falando sobre o perfil na verdade do produtor para ele ser bem sucedido dentro da alvinocultura então além da gente pensar nessa questão de volume de animal para escala quais outros pontos você levantaria para quem está assistindo a gente como uma prioridade para quem já produz ou para quem quer entrar na atividade? Bom, eu acho que muitas vezes as pessoas me perguntam ou pedem uma indicação eu procuro não entrar na parte técnica então muitas vezes eu sempre oriento que busque um consultor e faça um projeto principalmente o pessoal que está começando a querer mexer com o vinocultura para entrar nesse módulo mínimo e para já entrar no vinocultura buscando índices zootécnicos importantes não índices zootécnicos em relação médios ou medíocres para conseguir gerar um sistema de produção eficiente e o pessoal que trabalha mais tempo na alvinocultura que já está acostumado a... tipo, eu chamo que são os que vieram da era da lã e não reciclaram a alvinocultura aqui no sul do estado a gente nota muito isso anos 80 para trás a lã teve uma importância muito grande no desenvolvimento do município e da alvinocultura daqui e quando teve o crash da lã que foi fim dos anos 80, 91 mais pautado alguns países, por exemplo, a Nova Zelândia que a gente tem mais acesso à informação reinventou a alvinocultura imediatamente porque não tinha condições de manter de sustentar a produção do jeito que eles estavam focados antes para a lã e aqui no Brasil principalmente no Rio Grande do Sul esse processo ainda está em transição e a primeira transição que ocorreu é a diminuição dos rebanhos para diminuir o custo e uma tentativa de busca de lã fina mas com preços bem modestos em relação à posição da ovelha dentro da atividade e uma coisa que eu considero importante para as pessoas que querem começar a mexer com alvinocultura além do consultor e do projeto é observar os custos de produção nas propriedades que eles visitam ver onde está inserida a alvinocultura dentro do sistema produtivo muitas vezes a propriedade trabalha com digamos com gado como atividade principal ou com lavoura como atividade principal entra com a alvinocultura como terceira, como quarta atividade e a alvinocultura na conta dela ela aproveita digamos assim aproveita todas as outras atividades e aparece só com a receita bruta e aí que a gente entra nessa parte de questionamento do módulo mínimo para alvinocultura ter a sua receita e sua despesa e a sua rentabilidade considerada individual porque muitas vezes a pessoa interessada em mexer com alvinocultura não tem essas outras atividades está indo para o campo, está regressando para o campo ou quer mexer com alvinocultura e dali tem que tornar a atividade rentável hoje eu tenho um número que para mim, no início que faz parte do nosso projeto que o mínimo seria a produção de 500 cordeiros no sistema produtivo na nossa realidade aqui no sul bastante a pasto com complementação de suplementação com alguma facilidade em termos de a gente produz milho para conseguir ter menos custo dessa parte de suplementação então em resumo 500 cordeiros eu conseguiria uma renda anual em torno de 120 mil reais falando em números em valor de cordeiro e esse valor eu teria condições de absorver um funcionário investir em correção de solo investir em abertura de novas pastagens para conseguir manter índices de ganho no caso dos cordeiros e manter o score de condição corporal das ovelhas para entrar em bem na época de monta e tipo se estou trabalhando com uma boa genética conseguir explorar o máximo dela então a conta é bastante complexa mas a gente começa a dar um passo e se torna mais exigente a nível de de estar buscando mais informações e eu considero isso às vezes algumas pessoas recebem essa notícia ou essa informação de uma maneira como se fosse negativa mas eu acho que ela é bastante positiva que a alvinocultura numa escala inferior ao módulo mínimo ou com uma ineficiência produtiva ela tende a terminar isso é uma é uma é uma uma coisa natural porque as pessoas às vezes usam recursos de outras fontes que muitas vezes são instáveis no momento que essa outra fonte diminui a primeira coisa que a pessoa começa a cortar são as coisas que não tem rentabilidade e aí a alvinocultura acaba caindo nisso aí você falou a questão de módulo mínimo e o controle de custos mas para controlar o custos a base é a notação e gerenciamento das informações sem dados não existe não existe não existe nada exatamente então não existe nem índice zootécnico então eu acho que isso aí também é muito do perfil do produtor o produtor a gente está trabalhando eu trabalho com a gente trabalha em produção do sistema produtivo de bovinos e ovinos desde 74 sobre minha gestão desde 93 eu sou engenheiro civil e acabei entrando na propriedade em função de transição meu pai faleceu e eu comecei a trabalhar na propriedade visando praticamente os números que faz parte da minha formação também como então fazer o produtor tradicional entrar nessa parte comercial e começar a controlar esses números qual seria os passos chaves para você eu acho que o produtor deve buscar o seu ponto de equilíbrio de rentabilidade no seu negócio se não a medida do tempo o negócio dele fica bom então assim para finalizar aqui a nossa última pergunta a gente acabou estamos em um evento que está comparando Brasil Uruguai e Nova Zelândia e eles mostraram como a Nova Zelândia saiu do produtor de lã sem ter de educação para produzir carne e chegar aqui e uma coisa que o Dereck falou que é o representante da Nova Zelândia que estava aqui com a gente foi que o grande ele destacou várias vezes o grande potencial que o Brasil tem os uruguaios também destacaram isso como é que a gente faz para chegar nesse caminho se é isso mesmo se acredito que a gente está nesse caminho não tem uma pergunta mais fácil não o negócio é o seguinte eles estão há muitos anos 40 anos na nossa frente e como eles têm uma exigência dentro do mercado deles muito forte eu acho que a tendência é essa era ficar ainda maior então a oportunidade que todo mundo tem aqui é de ver um modelo de sucesso um modelo no mercado competitivo onde o produtor de genética pensa na rentabilidade do produtor comercial senão a atividade dele não vinga então eu acho que essa é a mensagem maior para um mercado pequeno que nem o nosso um mercado ainda sem integração eu estava conversando com o Rafael sobre os problemas de integração as pessoas não entendem ou não se importam às vezes com as necessidades dos outros agentes da cadeia e eu acho isso terrível para o nosso setor e eu vejo essa informação esse pacote tecnológico que está vindo junto com a informação da Uairere como uma oportunidade pelo menos um questionamento e uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas que às vezes as facilidades não são o que mais importa o que importa é a gente fazer o melhor com o que se tem é ter esse perfil de questionamento o perfil autocrítico e procurar índices ou técnicos trabalhar com nutrição trabalhar com seleção que se a gente olhar ontem a Daiane deu 10 horas de palestra fora outras que ela já deu em outros locais e tudo não tem mágica é nutrição é seleção é índices ou técnicos produtividade e isso sempre 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 buscando cada vez melhor então a gente está aí tem que fazer o dever de casa e eu ainda acho que o maior problema da alvinocultura hoje é da porteira para dentro eu acho que às vezes o produtor reclama que falta algum agente da cadeia produtiva interfere no sistema produtivo dele e ele é improdutivo então hoje a gente conseguiu 100% de taxa de desmame depois de muito trabalho comparado com o nosso sistema anterior que era 60 70 então eu acho que o primeiro dever de casa é o produtor fazer o projeto ter um consultor eficiente e transformar a sua alvinocultura numa alvinocultura com índices zootécnicos melhor e depois ir trabalhando interagindo um pouco com os agentes da cadeia tentando ajudar ele ajudando a cadeia produtiva está se ajudando também e eu tenho eu sou gestor produtor rural eu vejo que a maior responsabilidade desse trabalho ter uma boa fluência é o produtor rural eu acho que o produtor rural se ocupar o seu espaço dentro da cadeia ele assume ele assume ele assume a responsabilidade da cadeia se ele não ocupar o seu espaço algum agente que em outro país teria um um percentual de interferência na cadeia menor talvez seja o agente da cadeia e talvez esse agente da cadeia esteja vendo o lado dele não da cadeia inteira então é isso aí eu acho que esse nosso trabalho do pensando ovelhas pensando cordeiros ele trabalha com ciclo anual é outra característica que a gente procura frisar bastante que ovelha não é só no desmano só no encareramento só na aparição pensar no ciclo anual e o que se pensa mais no ciclo anual nutrição tu faz todos os teus eventos todas as tuas estações visando em ter nutrição para poder ter desempenho bom pessoal gostaria de agradecer novamente a participação do André que sirva aí de inspiração para todos os produtores que acompanham a Cordeiro Bis convido vocês a pesquisarem no Facebook a página Pensando Ovelhas e Pensando Cordeiros e André agradeço demais aí sucesso no seu trabalho esperamos cada vez mais conseguir apresentar resultados e que você contribua com a cadeia de uma forma geral obrigado Felipe obrigado pessoal e aí e aí e aí